Centímetros, não cabe nem os dois pés um do lado do outro. Lá vem ela, toda sorte do mundo para a Maria Rita Santos. Entrou de mortal, já teve uma falha ali. Pra continuar a série, imagina, deve ser muito complicado, né? Você já inicia com uma falha, você precisa resgatar a confiança pra você iniciar a prova. Mas trouxe as mãos, com novamente um erro grande. Um giro simples, que é uma das exigências da trave. Agora um flick layout, já é uma sequência ginástica mais difícil e ela fez com segurança, uma cortada. Mortal grupado alto, chegando com o tronco bem também, tronco alto. Se preparando aí pra saída, uma rondada mortal estendido. Saída bastante simples, mas uma série que ela teve uma falha na entrada.